Hoje o assunto do dia, né, desde aquela tragédia em Santa Maria, onde morreram 231 jovens, né, adolescentes numa boate, essa é a preocupação, né, inclusive em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil. A defesa civil tem como atuar nesse sentido também, prevenindo incêndios ou orientando a população? Sim, nós temos, por exemplo, a questão da fiscalização dos extintores de incêndio nos locais mais humildes, como as favelas, por exemplo. Isso faz parte do cotidiano da defesa civil. Há uma preocupação muito grande por parte do prefeito, inclusive hoje se realiza, logo cedo, uma reunião que está sendo realizada junto com o CONTRU, com as subprefeituras, com a secretaria de governo, para que esses locais de maior aglomeração sejam fiscalizados de uma maneira mais efetiva. Até a possibilidade de uma revisão na legislação, né, o senhor acha que é necessário? Eu acho necessário. Isso foi feito nos Estados Unidos, por exemplo. A legislação lá é muito mais rígida que a nossa em relação a esses eventos. Essa questão dos fogos, de acender um dispositivo dentro do... De um ambiente fechado. Dentro de um ambiente fechado. Isso é terminantemente proibido nos Estados Unidos. E é proibido até em estádio de futebol, né? Pois é. Aqui vai num estágio de uma torcida organizada, por exemplo, quem acende, acende de uma maneira irregular, né? Porque o estatuto proíbe. E é importante também a população participar desse processo. Para que ao entrar, ao frequentar um estabelecimento, fiscalize, denuncie essas questões, Nós temos que extrair dentro dessa catástrofe, desse episódio lamentável, algumas lições. Dentre elas, a questão da legislação, a questão de uma maior fiscalização, de um maior preparo. E também despertar na população a necessidade de se fiscalizar de perto, de ajudar o poder público, denunciando essas casas que não estão preparadas, como essa que nós vimos em Porto Alegre, para receber um grande público. Aí é uma falha nossa, né, secretário? Porque a gente vai aos locais e não se preocupa, pelo menos, acho que a maior parte das pessoas, em fiscalizar esse tipo de ação, né? Eu acho que a população pode ajudar muito o poder público denunciando. Eu não me desrespeito à Guarda Civil Metropolitana. Nós temos o 153, que é o número que pode ser utilizado para isso. Ou mesmo o 199, que é o da Defesa Civil. A Prefeitura dispõe de mecanismos para acionar, por exemplo, o CONTRU, para fazer uma vistoria imediata no local. Eu acho que o nosso maior aliado nisso é a própria população.